Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos de volta aqui no Renologia e hoje é dia de uma aula muito especial no nosso eixo temático de nutrição. Uma aula que vai tratar do transporte de gases. Transporte não é algo novo pra gente. Nós já falamos sobre isso na aula que tratou água e sais minerais. Tô deixando aqui o card pra vocês. Naquela aula em questão abordamos difusão, difusão facilitada, abordamos a osmose que são tipos de transporte transmembrana. Nós também falamos de transporte quando falamos da digestão dos nutrientes, glicose e os outros monossacarídeos que são absorvidos e transportados pelo sangue, as proteínas que são quebradas em aminoácidos e esses sim, transportados pelo sangue. Falamos dos lipídios que são transportados pelo sangue por uma estrutura chamada quilomicron que forma lá uma bola de gordura, vamos dizer assim. Esses vídeos estão todos nessa playlist. Eu tô deixando aqui o link da playlist pra vocês pra ficar até mais fácil de localizar cada um deles. Mas hoje é dia de falar dos transportes dos gases. Por que que é uma aula especial? Porque ela não vai falar só do oxigênio e do gás carbônico como um todo. Ela vai ter que abordar sistema respiratório, sistema cardiovascular, vai abordar alguns conceitos de química e por isso é necessário uma grande atenção sobre ela, tudo bem? Mas antes então da gente começar o ritual padrão de todo vídeo. Se você é novo por aqui, primeiro, seja muito bem-vindo, mas eu faço aquele pedido. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like maneiro pra ajudar o canal crescer, pega papel e caneta, porque é hora do estudo. Agora que nós temos conhecimento de como funciona o nosso metabolismo energético, de como o ATP, adenosina trifosfato, é formada nas nossas células, fica muito fácil da gente compreender um porquê de ter um sistema digestório capaz de simplesmente suprir todas as necessidades de cadeias carbônicas para estas reações químicas, como também um sistema respiratório pra poder eliminar o gás carbônico produzido no ciclo de Krebs e também colocar pra dentro, capturar, captar o oxigênio no ambiente para que a fosforilização oxidativa, pra que a cadeia respiratória possa funcionar e gerar a nossa energia. Nós já falamos um pouco do sistema digestório quando tratamos os próprios nutrientes, então lá nós falamos das enzimas que funcionam, em quais órgãos tem aí a digestão, a quebra dos nutrientes específicos. Agora nós vamos falar do sistema respiratório, pra poder entender como funciona mecanicamente a obtenção do oxigênio e a eliminação do gás carbônico. Uma vez que a gente tiver ideia desta estrutura, a gente consegue falar do transporte via sangue. Toda vez que a gente olha pra essa imagem, a primeira coisa que a gente pensa é que a nossa respiração, com o processo de inspiração, vai começar pelas vias nasais, pelo nariz. Mas nós estamos completamente equivocados. O início de tudo se dá naquele músculo lá embaixo, embaixo dos pulmões, que é o diafragma. O diafragma, ele vai puxar a caixa toráxica pra baixo e expandir o volume dela. Como a gente tem essa caixa hermeticamente fechada, não só pelas costelas, pelos músculos, mas também pelas membranas que recobrem os pulmões, que são as pleuras, a gente consegue então fazer com que o pulmão acompanhe esse movimento da expansão de volume e isso mecanicamente, por uma questão de pressão, faz com que o ar entre, porque a pressão da atmosfera, a pressão do ambiente, fica maior que a pressão do interior do nosso organismo e por esse motivo o ar entra, certo? Bem, agora sim a gente vai diretamente pro nosso nariz. A gente sempre ouve que é importante respirar pelo nariz, pelas vias nasais, porque aí nós temos pelos que vão filtrar alguma estrutura macro, eles não tem tanta ação assim, mas dão uma ajudinha e também nós temos um processo de umidificação desse ar pelos seios paranasais e também temos um muco que vai praticamente atuar em toda a via que o ar fará no sistema respiratório para poder filtrar impurezas, inclusive agentes patológicos, tá? Então a gente respira pelo nariz e no momento que a gente sai das vias nasais, nós vamos alcançar a faringe. Se respirarmos pela boca, também alcançaremos a faringe, mas não teremos aí esse processo de limpeza do ar que tem no nariz. Bem, a faringe, ela é um órgão que faz parte de dois sistemas, tanto do digestório quanto do respiratório. O canal para o respiratório fica aberto full time, o tempo inteirinho, apenas vai ser fechado no ato de deglutição que a gente empurra a língua pra trás e aí sim a gente tem o fechamento do canal respiratório pra abertura do canal digestório e o alimento então que está sendo mastigado, pelo menos deve estar sendo mastigado, ou então no caso a água ou qualquer líquido que a gente esteja bebendo, vai diretamente para o esôfago. Mas, seguindo aqui, depois da faringe, nós vamos para a laringe e depois da laringe nós vamos atingir a traqueia. Nesse tubo, nesse caminho, além do muco, nós vamos encontrar um epitélio ciliado e esse epitélio ciliado ele é fundamental pra dar fluxo no muco. ele tem batimentos que empurram o muco no sentido pulmão para nariz, ou seja, do pulmão para o lado externo. Por quê? Porque dessa maneira, à medida que a gente tiver impurezas e agentes patogênicos grudados nesse muco, a gente não vai facilitar colocando eles pra dentro. A gente vai simplesmente dificultar a vida deles expelindo, indo pra fora. É justamente esse muco que quando perde lá certa umidade, vira a famosa caquinha de nariz, que eu não vou mentir aqui não, é extremamente prazerosa de tirar, mas não é algo que a gente deva ficar fazendo em público. Tudo bem? Bem, aqui vai um recadinho pra quem fuma. Quem fuma perde parte desses cílios. A ação da fumaça do cigarro faz com que parte desses cílios sejam perdidos. E o muco, ele fica mais liquefeito. Ele tem uma consistência mais líquida do que aquela consistência grudentinha que ele costuma ter, né? Mais densa. Aí, automaticamente, a gente corre o risco de ter o fluxo de muco pra baixo. Em vez da gente tá protegendo o aparelho respiratório, a gente tá, na verdade, ajudando muitas vezes os patógenos a entrarem e atingirem o pulmão, certo? Bem, a traqueia no final dela vai se dividir em dois. São os brônquios. Então, ela se divide em dois brônquios. Os brônquios, por sua vez, vão se ramificar em bronquíolos. E no final dos bronquíolos, a gente tem aí uma série de ramificações. E vamos alcançar os alvéolos, que são como pequenos saquinhos de ar. Nos alvéolos é que nós vamos fazer a troca gasosa. Nos alvéolos é que nós vamos encontrar o gás carbônico ganhando ar, saindo do sangue, e o oxigênio ganhando sangue, sendo retirado do ar. O oxigênio vai passar do alvéolo pro sangue no processo de difusão. Nós temos no ar atmosférico lá do alvéolo uma concentração maior de oxigênio do que a concentração do sangue que está chegando de todo o corpo. Automaticamente, a difusão acontece e o oxigênio passa pro nosso sangue, pra nossa corrente sanguínea. Quem vai acolher esse oxigênio e vai transportá-lo até as células é uma célula especializada nessa função, que é a hemácia, também conhecida como glóbulo vermelho. O glóbulo vermelho, a hemácia, ela tem o formato de um disco bicôncavo e no seu interior nós temos praticamente só hemoglobina, uma proteína quaternária formada por quatro unidades e também formada por ferro. Agora você consegue entender a ligação do sangue com o ferro que sempre foi falada pra gente, que sempre foi colocada em pauta por nossas mães e nossas avós na hora que a gente vai almoçar, principalmente quando é criança. E escuta aqui, meu netinho, você tem que comer feijão, bife de fígado, couve, você tem ferro pra não pegar anemia, você é forte, forte igual o seu vô, ai que saudade do seu vô. A hemoglobina vai capturar o oxigênio, vai se ligar ao oxigênio que vem dos alvéolos e vai liberar esse oxigênio também por difusão para as células que assim necessitarem. Então, a gente acaba aumentando a concentração de oxigênio no nosso sangue e aí, em algum momento, a concentração de oxigênio das células será menor que a do sangue e a gente tem esse processo, então, de fornecimento do oxigênio para a célula para que ela possa aí fazer a sua cadeia respiratória. Certo? Existem vários tipos de hemoglobina. A que a gente utiliza é a hemoglobina A. Existem umas aí, por exemplo, a hemoglobina, se eu não me engano, S, que é responsável pela anemia falciforme e deforma as hemácias, traz aí um outro formato de hemácias que automaticamente é um formato que não tem tanta eficiência no transporte de oxigênio, mas esse é um assunto para uma outra hora. Agora, uma coisa que é interessante e muita gente pensa é que se a hemoglobina ela transporta o oxigênio do alvéolo para a célula, ela também deve transportar o gás carbônico da célula para o alvéolo. Então, não é bem assim que funciona. Pouquíssimo, mas pouquíssimo mesmo gás carbônico é transportado por esta forma. A grande maioria tem uma outra maneira de ser transportado para o alvéolo. Uma vez que eu tenho lá o ciclo de Krebs trabalhando a todo vapor e produzindo bastante gás carbônico na minha célula, eu vou ter um aumento da concentração desse gás no interior dela e por difusão eu vou passá-lo para o sangue, já que a concentração no sangue está menor que a do interior. Bem, uma vez que o gás carbônico ganha o sangue, que ele vai para o sangue, ele vai fazer uma reação química com a água e vai formar íons bicarbonato. O íon bicarbonato vai de novo fazer essa reação e aí vai dissociar o gás carbônico da água para liberá-lo no alvéolo pulmonar e aí ganhar a atmosfera nesse processo da respiração. Uma coisa que é bastante interessante é que esse processo de transporte do gás carbônico é conhecido como solução tampão. Por que solução tampão? Se você buscar aí a literatura química, nós vamos chamar de solução tampão toda aquela solução que impede variações de pH. Então, as variações acabam ficando muito pequenas mantendo o sistema equilibrado. Por que eu estou dizendo isso? Se eu estou formando o íon HCO3, eu estou também liberando hidrogênio. Estou liberando íons hidrogênio. E se eu estou liberando íons hidrogênio, eu estou reduzindo o pH sanguíneo. E aí eu posso simplesmente ter um processo de acidose metabólica. Mas, como o íon bicarbonato tem caráter alcalino, eu vou simplesmente anular uma coisa pela outra. Eu vou manter o equilíbrio desse sistema. Por esse motivo, o transporte de gás carbônico no sangue é conhecido como várias outras situações dentro da química, como solução tampão. É claro que nós já entendemos como o oxigênio é capturado, é captado na atmosfera. Nós já entendemos como o gás carbônico é eliminado. A gente agora precisa falar de quem faz esse movimento, o movimento do sangue, que é o sistema cardiovascular. Mais precisamente, falar dos conceitos de pequena e de grande circulação. Por que isso? A primeira coisa que a gente faz é conceituar sangue arterial e sangue venoso. E nesse momento é necessário tomar um grande cuidado, porque nós não temos como característica do sangue arterial aquele que circula na artéria. O sangue arterial é o sangue que possui oxigênio em excesso, é rico em oxigênio. Já o sangue venoso não é aquele que circula na veia. O sangue venoso é aquele que possui gás carbônico em demasia, aquele que possui uma alta concentração do gás carbônico. Bem, a pequena circulação é a circulação que vai trabalhar o sangue com os pulmões. Ela vai se iniciar no nosso ventrículo direito. E aí eu falo, não confundam ventrículo com ventrílogo. Já peguei isso em prova. Diga oi, Oda. Oi, eu digo. Oi, eu digo. Oi. O ventrículo direito vai impulsionar o sangue venoso pelas artérias pulmonares, à esquerda e à direita, e esse sangue vai diretamente para os pulmões para fazer a troca gasosa. Então, olha só, sangue venoso correndo em artéria. Bem, uma vez que a troca gasosa é realizada, o gás carbônico é eliminado e o oxigênio é captado pelas hemácias, as veias pulmonares, que são quatro, duas esquerdas e duas direitas, vão levar até o átrio esquerdo do coração, esse sangue arterial, esse sangue rico em oxigênio. Essa é a pequena circulação. A circulação é responsável pela troca gasosa em nível pulmonar. Já a grande circulação, ela vai acontecer no ventrículo esquerdo, que vai impulsionar aquele sangue arterial rico em oxigênio pela artéria aorta, ele vai ser distribuído por todo o sangue, vai fazer a troca gasosa em nível celular, vai voltar pelas veias cava, tanto a superior quanto a inferior, como sangue venoso, rico em gás carbônico, e chegará no átrio direito, para, enfim, voltar para a pequena circulação. Então, sempre tendo isso em mente, a pequena circulação, ela é responsável pela troca gasosa alveolar no nível dos pulmões, e a grande circulação, ela é responsável pela troca gasosa no nível corporal, dando oxigênio e recebendo das células o gás carbônico. Algumas curiosidades sobre o coração. Como a gente pode ver aí na imagem, o coração não fica do lado esquerdo do peito, ele fica no centro do peito. Ele é inclinado para o lado esquerdo, acaba ocupando um pouco mais de espaço no lado esquerdo do que no direito, mas ele está localizado no meio. Até por esse motivo, o pulmão direito tem três subdivisões, que a gente chama de lobos, e o pulmão esquerdo tem duas subdivisões, é um pouco menor que o pulmão direito, para poder acolher bem aí o espacinho do coração. Outra coisa interessante sobre o coração, como a gente pode ver na anatomia dele, que é o que está aparecendo aí para vocês na tela, é que nós temos aí as quatro cavidades, dois átrios e dois ventrículos, elas são separadas por válvulas, que são nada mais nada menos que válvulas que impedem o retorno do sangue. A válvula do lado direito é a válvula que a gente conhece como válvula tricúspide. Já a válvula do lado esquerdo é a válvula mitral, e ela tem esse nome porque o formato dela é semelhante ao chapéu, não sei se do bispo ou do papa, me falha agora a memória, que é conhecido como mitra. No lado direito do coração, nós temos exclusivamente sangue venoso passando, ou seja, sangue rico em gás carbônico. Do lado esquerdo do coração, nós temos exclusivamente sangue arterial passando, rico em oxigênio. Tudo bem? Bem, concluímos então o transporte dos gases, ainda falta um pouco para o nosso eixo temático de nutrição, mas eu espero que tenham gostado, e que tenha sido bastante útil esse vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, não esqueçam de seguir lá o arroba reenologia, que tem essas imagens que eu produzo aqui para o canal, sempre com um resuminho bacana, para ajudar também no seu estudo. Um grande beijo a todos e a todas, e até a próxima!